E o programa chegou no momento emagrecendo, dicas de saúde pra você e hoje estamos aqui ao lado da Luana, que vai falar pra nós sobre saúde, né gente? Por que que não? Tá chegando o verão, o pessoal quer queimar aquelas calorias, mas nós temos um momento mais que especial hoje, né Luana? É, agora é hora de malhar o corpinho pra pegar o verão, né? Agora é praia, é piscina, então a gente tem que correr atrás, poder colocar um biquíni e cair legal. Eu tô vendo aqui, de repente, só pro pessoal que tá aí em casa acompanhando o nosso programa, são exercícios diferentes. O que que é isso aqui, pessoal que de repente tá aí em casa, o que que emagrecendo oferece? Então, essa é a nossa novidade, né? A gente tá trabalhando aqui com treinamento funcional, que vocês podem ver que são exercícios que você olhando, parece que é simples, mas ele trabalha bastante com alongamento, flexibilidade e a força do corpo. Trabalha com angulação e o peso do corpo. O gás calórico é o dobro de um exercício normal, né? Uma musculação, digamos. Então, ele é muito mais puxado e o resultado, consequentemente, vem muito mais rápido. Então, se a pessoa tá em casa, quer marcar um horário sem compromisso, vir pra cá fazer uma aula, pra conhecer, pra ver como é que é, dá pra fazer, né? Pode vir sim, é só tá ligando e agendando uma aula experimental, pra conhecer como que é, tirar todas as dúvidas e ver que o resultado é garantido. Então, se você tá em casa, só ligar no 3035-7444, vem aqui no emagrecendo, fala com a Luana. E, além disso, acho que é legal você poder mostrar pras pessoas que estão em casa, que o emagrecendo também oferece esse trabalho específico, né? E diferenciado também. Isso, é que a nossa preocupação aqui é que a pessoa, além de conseguir emagrecer, é que ela consiga manter um emagrecimento saudável, de uma forma saudável, né? Então, as pessoas vêm, conseguem um resultado e pra evitar a flacidez, já ter uma modelagem no corpo, a gente oferece um tratamento completo. Legal, a pessoa dá uma aquecida na esteira, depois dá pra cá, faz o trabalho, faz o trabalho que ela tá fazendo aqui, mas são vários exercícios, tá vendo? São, são vários exercícios. A gente trabalha todo o corpo, todo o grupo muscular. Então, vai depender do foco e do objetivo da paciente, né? Então, primeiro a gente trabalha bastante exercícios aeróbicos pra focar bastante na queima calórica. Aí, depois, a gente já vem mais com os musculares, né? Musculação, pra dar uma torneada no corpo, um fortalecimento na musculatura. Quanto tempo, de repente, é tratamento? A pessoa tá em casa e fala assim, ah, mas eu participava, mas não tenho tempo, tem horários específicos, são vários horários. Mas, de repente, a pessoa fala assim, ah, demora muito, não dá muito tempo. Não, lógico que todo tratamento tem um tempo, mas pra dar resultado. Olha, isso vai depender muito da genética, do organismo da pessoa, né? Mas, o funcional, em um mês, você já tá sentindo resultado muito mais rápido que o exercício normal, né? Então, se a pessoa não tem muito tempo, vem e faz uma experimental, que vai ver já na segunda, terceira semana, os resultados aparecendo já. O funcional é diferente do Pilates, seria? É diferente, aham. O Pilates, ele trabalha menos a tonificação muscular, né? Você trabalha muito a respiração. E o funcional, não. A gente trabalha bastante a tonificação muscular. E a gente tem também exercícios aeróbicos nele, que no Pilates não tem. Olha só que legal. Então, se você que tá acompanhando o nosso programa, dá uma ligada aí, 3035-7444. Momento emagrecendo, centro de estética, um dos maiores centros de estética do Brasil. E também, trazendo pra vocês saúde. Porque, você sabe, o estilo tá circulando, mas trazendo pra vocês sempre muita saúde e muitas dicas pra vocês.